Música Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda Pessoal do Youtube Pessoal é um vídeo aí que eu resolvi fazer agora Eu vou fazer, vou selecionar alguns vídeos que eu fiz anteriormente Que não ficaram muito bons E que o pessoal também está pedindo de histórias atualizadas Então esse vídeo é para que gente? Esse vídeo é para você deixar aí nos comentários Qual história que você quer que eu faça novamente Você quer que eu faça uma história atualizada Você vai pegar e vai deixar nos comentários desse vídeo Lembrando que você vai ter que deixar o seu like Ok? Tem que ser inscrito do canal Tá certo? Tem que ser inscrito do canal, deixar o seu like E colocar no comentário se você quer Determinada história Que eu faça novamente a história Tá ok? E lembrando gente Pessoal aí Eu vou deixando a descrição também Deste vídeo É um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás Sobre intolerância religiosa Eu quero que vocês divulguem esse vídeo aí Porque Tá uma Bagunça aí no mundo A gente tem que se juntar para combater isso E outra coisa também gente Eu falei no vídeo anterior Que eu fiz um vídeo ao vivo Que eu falei que eu estou à procura de patrocinador Aí teve uma pessoa que falou assim Que eu estava cobrando para responder Algumas perguntas aí do pessoal Gente Eu estou à procura de patrocinador É claro que Se tiver algum patrocinador aí Também né Vou deixar nos comentários do vídeo O endereço de e-mail E o WhatsApp também Para um contato imediato Se você quiser ajudar o canal Patrocinar o canal Gente Eu agradeço Que vai estar melhorando cada vez mais Agora gente Eu não estou cobrando nada Tá certo? Se eu não conseguir nenhum patrocinador O canal vai continuar Tá ok? Eu só É uma opção para estar melhorando Mais ainda o canal Tá certo? Então é isso pessoal Você pode deixar aí nos comentários Deixa a sua sugestão O vídeo que você queira Que eu faça novamente Você tem que ser As condições para participar É que você Eu não vou escolher todos Lembrando Vou escolher só alguns Lembrando Que você tem que ser inscrito do canal E tem que deixar o seu like Tá ok? Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo E axé a todos Tchau Tchau Tchau